Fala, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje, no primeiro vídeo do ano, primeiramente, quero desejar um feliz ano novo pra vocês, né? Um bom começo de ano pra vocês! Mas hoje, vamos falar sobre a raça Pudu! Então, se você já quer saber de tudo, já se inscreve no canal, compartilha e curte, hein? E também me segue lá nas redes sociais! Mas bom, ser humaninhos, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom, vamos começar com o temperamento. O Pudu, ele é bem alegre, divertido e é muito fiel aos seus donos. Apesar da raça possuir tamanhos distintos, a personalidade deles são bem semelhantes, exceto do Pudu gigante, que ele é mais calmo e tende a latir menos. No caso dos menores, como o anão e o toy, eles acabam sendo com uma personalidade um pouco mais forte, porque muitas vezes os donos acabam protegendo demais, ou deixando o colo, e aí não tem muito contato com outros seres humaninhos e acabam tendo essa personalidade mais forte. Agora vamos para a pelagem. A pelagem do Pudu é bem característica. Seus pelos são cacheados e macios, bem fartos e espessos. As cores são das mais variadas, podendo ter preto, cinza, marrom, branco, avermelhado. E geralmente a cor dos seres humaninhos filhotes se mantém a mesma quando o animal fica adulto, podendo às vezes clarear um pouco. Não soltam muito pelo e a manutenção exige a escovação apenas uma vez por semana, para evitar a formação de nós, né? Óbvio, que pode ser um pouco dolorido no seu ser humano. Agora vamos para a inteligência do Pudu. Pouca gente sabe, mas o Pudu, o gigante, ocupa o segundo lugar no ranking de livros de inteligência dos cães estipulados por Stanley Kroger. Isso demonstra que os Pudus precisam de pouquíssimas repetições para gravar um comando, uma ordem, e estão sempre dispostos e atentos em obedecer os seus tutores. Claro, que toda essa inteligente deve ser treinada e moldada desde filhotinho, ou então até a mãozinha fica maior que a obediência. Mas, além desta facilidade em aprender, o Pudu é extremamente devoto ao seu tutor, e o fará de tudo para agradá-lo. Bom, agora vamos para a saúde desse ser humaninho. Esse ser humaninho é uma raça muito saudável, no geral. Tanto que eles vivem bastante, porém, algumas doenças podem aparecer ao longo da sua vida, seja pela genética ou pela idade mesmo. Algumas doenças que costumam atingir esse ser humaninho é a displasia de cotovelo, a luxação de patelas, são bem comuns. Essas doenças causam desconforto e dor, e podem até incapacitar o animal de se locomover. O tratamento depende do grau, e pode incluir desde mudanças leves na rotina, e atividades físicas sem esforços, até procedimentos cirúrgicos. Agora vamos para o cuidado. Bom, os Pudus são excelentes companheiros, e não exigem muitos cuidados fora do comum. Eles conseguem se adaptar muito facilmente a qualquer ambiente, até mesmo em apartamento. Por isso, é uma ótima raça para quem mora em cidades. Precisam de exercícios moderados, mas não deixem de levar para passear ao ar livre, para sentir o cheiro, os encontrados cachorros, pois a socialização é muito importante. A alimentação deve ser balanceada, já que o aumento de peso é comum nessa raça, e pode prejudicar a saúde do seu ser humaninho, de diversos modos. Eles não gostam de ficar sozinhos, e podem acabar desenvolvendo ansiedade, e se tornarem destruidores. Caso eles acabem ficando muito tempo sozinhos, é sempre bom você pensar na ideia de arranjar outro ser humaninho peludo para fazer companhia. Agora, expectativa de vida desse ser humaninho. Bom, como eu falei anteriormente, esse ser humaninho acaba tendo bastante tempo de vida, com essa expectativa de 18 anos. E o valor desse ser humaninho pode variar de 250 até 800. Mas, como eu falo em todos os vídeos, tudo pode variar. Bom, ser humaninho, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilhe e curte, que vai me ajudar muito, muito, muito. Mas, bom, eu vou ficando por aqui. Mas, espero ver você no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.